Bom, gente, como aqui que é negócio de colocar desejo, eu vou colocar o meu aqui, Elba, que vai me seguir a câmera pra eu ficar colocando. Olha lá. Vou colocar uma vez que eu vou ficar aqui. Não sei se é bom gravar a centa horas. Eu ia falar com que eu fiz esse lugar. E aí, Lucas, seu desejo vem logo, viu? Boa sorte pra você. Vai, depoimento, vai. Boa sorte, Lucas. Seu desejo vai ser logo atendido. Espera aí, vamos filmar, vamos filmar, Zezé, botando o pedido. Meu pedido vai ter que valer, viu? Bom que vala, viu? Me ajuda, hein? Ok, então. Bom, gente, eu já vou aqui, tá, o pedido, mas eu vou continuar gravando aqui, mesmo se a professora ficar pegando no meu pé. Literalmente eu acho meio ruim. Bom, gente. Os membros que... Obrigado.